E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá para o vídeo. Cê morre sozinho, barra de zona norte, mas na norte eu só conheço o relancinho. Enquanto você vai tomar porrada, agora eu vou te amastando na sua caminhada. Eu sei que sou apontado, eu sei que eu sou julgado, mas só ganhou colisão porque os vai ter a jurado. E se você tinha um bolsado lutado, e agora ele já me solucrado, mas você não vai passar de um frustrado. E se você vai pegar porque eu sou verdadeiro, eu não me ensina atacado. Fala do Renan, ele é meu parceiro. Tô sendo colô na norte de FP, sendo colô na cidade de perigo. Eu colorei na norte do LJ, bate você e todos os seus amigos. Tomei que se satisfação, vai você esconder. Sempre o chão vai chorar, fica calma, fica com você. Se eu tô lá e falo até que me bateu. Invernemente isso é mentira, isso nunca que aconteceu. E quando eu vou mostrando, só te mostro que eu pro espero. Bate no tanquinho, no colisão, toda vez que cê abraçou pode tá dois a zero. Blá 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 blá. Blá 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 blá. Desculpa a gente que tá perdendo a batalha, nem não sabe quanto vai chorar. Mas o meu pai, se bote no seu lugar. Bota uma rima na mesa, quem sabe assim sabe trocar. Hoje tá rimando, tá mostrando talento Caraca, Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro Vem, caralho, vem, caralho Vem, Maripé, dois, dois, um, e lá Bordo do peso, o vencimento fez regime Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time Não, pera um pouco o que que aconteceu Sua rima no bolso, quer falar de bolso Depois do desastro, cê conhece o meu E aí Johnny, o seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mic da mão dele Que sozinho já me tiram com o sério Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto namora o espanto da tristeza Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, cê tá sabendo Melhor te dar uma segurada Porque cê não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez, cê não rima foi nada Esse é o papo, tá cheio de caô Tava aposentado, eu nem sei porque voltou Sem caô, porra, porra, sem caô Voltar pra rima, se faz igual o mic, fica de apresentador Remora o meu Oh, 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 oh Só rimar clichê, pra rimar clichê Realmente é verdadeiro Eu fico aqui, tô rimando uma alte Ganhando o segundo e levei pro terceiro Mas não dá nada, essa verdade Vou falar pra vocês entenderem Fica, boa de luim, vou dentro da conta de Então vou pra na boca de ele Isso aqui é o arruma de você Tá ligado, meu mano? Você é um bravo Só que não, só que não, que hoje cê tá tomando no house Mas cê sabe pior que lá não fica Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao kinédio Hoje cê morre por niggas Já pegou um toco na mão? Vem e fala hoje cê morre por niggas E tá seu MC decorando da hora Mas como eu, Joyce, mas ninguém liga Mas independente, conta essa maior Essa sua cabeça parece a bola de vez Vamos pegar e sentar como fazer o homeroom Esse não é o esclavo que eu falo, pássio Apago contigo porque cê é o pau no cu Cê sabe tão mano que tudo é sujeito, homem Cê quer fazer o homeroom suado? Segura o taco dos olhos Vamos fazer o homeroom pra minha mente Esse é verdade, esse é o pássio Cê é como o danço do soco Que sua cara tá fora do estádio Essa é a verdade, mano Aqui eu vou dizer Demorou, você ganhou porque você fez lideragem Mas se você não argumento, aí Que ótimo você Então rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo Ativar o sininho Se inscreva no canal Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos Rapaziada E não esqueça de deixar nos comentários O que está achando do vídeo Qual o melhor MC, qual o melhor flow Qual o melhor fatality aqui nesse vídeo Rapaziada, eu tô sempre aqui mostrando As melhores batalhas, as melhores edições Que eu mais gostei nesse vídeo Rapaziada, tamo junto de verdade Obrigado a todos pelo apoio e pelo Karen Então bora lá continuar com o vídeo Ah, ah, yeah, yeah S.O.K Sete vai além, toda batida Sabe, né, não, mano, porque eu sou guerreiro Mas eu sou parceiro, você falando do seu estilo Eu de picote, corte, igualzinho açougueiro Ei, só que você tá ligado Faz o freestyle, você não vai ganhar Solte sua carne, não é valiosa Minha carne, vai, vai no que uma picanha Ei, tempo do churrasco, você tá ligado Mano, que eu faço esse freestyle Que você é freguês, se cortar a sua língua O churrasco, com certeza, é por um mês inteiro Ei, quando você não é guerreiro Faça o freestyle que eu sou verdadeiro Tô te enchendo de punch Pra você ter ideia o que eu sou verdadeiro Ei, quando você tá ligado Pra ter de verdade que você é ensinante Olha o brinquedo, essa pérola, mano Te ensinando, você não tem diamante Só que você tá ligado Faz o freestyle, mano, já mando aqui Hoje meus olhos são de tromalina E hoje minha vitória igualzinho rubi Vai falar de fogo comigo agora, mano Tá ligado que você vai morrer Pode falar de fogo Vou ensinar coisa a você Você é montanha Calma, seu moleque O que é uma montanha? Toma o medo, pegue Tá ligado, calma, tá ligado Vou falar de novo Tá ligado, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Minha carne não vale nada A carne preta é mais barata Como eu faço, cê não vai pegar Vou fazer isso aqui Mano, eu vim só pra te matar Quebra meu espelho Você é tão ruim O que é um espelho? Fala isso, espelha em mim Quem tá fazendo isso Não vai dar aqui pra você O que é isso? Eu faço, mano, isso que é LAP Mano, calma lá Chego agora, MC Flow verdadeiro Desde 2018 fazendo isso aqui Mano, seu grupo é teu eu Achando que é um monstrão Mas você sabe Se cê tá na minha mão Cê não consegue ganhar um house Sem acelerar speed flow E seu maior campeão Por isso mesmo, cê sabe Só chegar junto E desespulsura Mas chegou junto Com uma batacote Que te mostrou Que hip-hop é bem mais da rua Cante, elabora, não vai embora Tinha de cima na hora Cê sabe que eu cante Só cadê fora, elabora Você tá ligado Eu tô te mandando embora Eu nem tinha tênis Vou até agora Ei Sabe tudo Tá na minha mão Vocês falam Da hora os seus novos Pica-se Vou fazer scratch Com a tua cara Tá hora legal Mas você é um loco Talvez quando cê fizesse scratch Pra caramba E me fico bom Cê faz a hip-hop Por enquanto Cê acha que é tudo isso E é só suporte A mim não sei o que Eu mandei a speed flow Se achar que é isso Cê vai trompar a morte Ei Oh Sabe que eu faço verso Isso aqui surpreende O que eu faço de speed flow É Venderell Venderell Só que eles entendem Ah Fazem isso aqui muito bem Ei Truta Agora mano Eu já capo Eu já tasco Cê tá muito nervoso Pra garotinha Me se traco Não Meu bodysmo faz parte Mas eu tô acostumado Com a pressão Esse é o dia a dia Se o Edel Eles não entendessem Cusão Eles também não reproduziam Mas por isso Que eles tão gritando Porque você sabe Qual que é a caminhada Ela é meu Ela é meu Ela é meu É uns quebrada maçã No que eu não entendi nada Ei Oh Sempre é ligado Meu mano Que eu chego assim Levo o meu verso Na hora Truta No começo Ao fim Pode ter certeza Que eu faço jus O verso humano Aqui me conduz Bolsonaro também é um merda E vários merda Vá lá e reproduz É verdade Por isso que tem vários Consumilho Enquanto tem MC De verdade Os fracos E igual você Tão tudo sumindo Se perguntando Qual que é a rima do ano Volta a treinar Sua vaga na rua Tá lá É cusão Tô te esperando Eu sou fraude Eu tô sumindo Sério Você cometeu um tropeço Seis anos de batalha da aldeia Eu tô aqui Desde o começo Junta Sabe que o gato anunciou Adivinha da batalha da aldeia Há seis anos Também ganhei a batalha de trio Uma salva de palmas Uma salva de palmas Uma cara do crânio Uma família A gente prepara Ei Todo mundo vê que é segunda Não é terça O Bob me pediu Geral Fio Já tá fazendo bate-cabeça Então pode Fazer um bate-cabeça Fio como gelo Se eu sou pesadelo Hoje Vou bater urânio Eu vou rachar seu crânio E vai ficar igual Seu cabelo Ei Você não entendeu Meu amigo Porque agora Eu mato você Estou fazendo improvisado Estou assinando letra Eu assinava artigo Mas agora Mano você sabe Que é complicado Eu tô fazendo isso aqui Porque eu quis Não porque eu fui predestinado Hoje eu tô matando Meu inimigo Separo o g1 do brigo Separo o cerco do errado Ei Separo o cerco da batalha Porque você olha Pro teu próprio brigo Tudo dividido Cabelo Corpo do Neo E o meu cachê Com meus amigos Não vou te entender Se eu tô te matando Meu parceiro E você só tá de drama Eu sou Entido lá de passado O monstro embaixo da cama Do monstro embaixo da tua cama Você vai ter que entender O que eu faço aqui Eu te mando pro além Entri embaixo da cama Mas lá não tinha morrido Quando entrei debaixo dela Agora tem Agora tem Só que não entende Que eu tô com a alma de longe Sem dividir o copo Com seus amigos Eu divido o caminhão Coroa Amigo de copo Tem um monte Que? Você me tá me bombando Que a sua ideia é rasa Então divide os amigos Com seus amigos Que eu quero ver Quando o recurso Vai voltar pra casa Mas quem que você acha Que você tá chamando de amigo Meu parceiro Por isso que essa resposta Dá a aposta É você que tá escolhendo Errados amigos Do tipo que dá facada Nas costas Eu não Eu sei quem tá comigo Desde o começo Por isso agora Ser cruzão Amigo que a língua Eu chamo de mão Porque a minha família É desde muito antes Da visualização É só a família A não ser ter que entender Que eu pronto pro caô Você tá achando Que você aqui tá em múria Amigo da probartia Nem Jesus escapou Isso E você nunca entendeu O que eu tô te matando No improvisado Muito concentrado Eu olho pra frente Mas sempre tô atento Quem anda do meu lado É isso mesmo Sempre atento Com quem tá do meu lado Por isso que pra mim Você foi alienado É Mas eu acredito Igual Jesus Que você morra traído Mas não morra desconfiado Deixa o daço Se não trair Por isso que agora Você toma a taca E me chame até de novo Mezeiro Pelo buraco da mão Eu cheguei Tossima fraca Mano 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 Você não entendeu Que foi um soldado Que não era judeu Que te prender Você tava com o seu cunho Na mão A diferença da minha fé É que eu não precisei ver Aquele que viu creu Aquele que não viu morreu Agora você entende Que você nunca mais ressuscitou Pois você não é Jesus E quem te matou foi eu Como que eu não ressuscitei A ressuscitação é metafórica Por isso eu sou da Antelã Você me mata hoje E se inspiraram em mim E vão nascer três maloqueiros amanhã Você não entendeu Que eu tô te batendo Eu sou a Rima Cruja Eu tava cego Dentro da escuridão Mas Jesus me fez voltar A enxergar com água suja Obrigado a todos De coração Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Obrigado mesmo De verdade Todos os dias Irei soltar vídeos Aqui no canal RimaSloga De rumo Aos 600 mil inscritos Não esqueça De deixar nos comentários O que está achando Do vídeo Top 5 Ou top 10 MCs Que você mais gosta De assistir aqui No canal RimaSloga HD E eu também estou Enviando vídeos Lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias Lançando react Mostrando as melhores Batalhas Os melhores flows As edições Mais bravas Da Batalha da Aldeia Da Batalha do Coliseu Do canal do Dinos De várias edições De várias rodas culturais Aqui do Brasil Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSloga E aqui